o pessoal to aqui no posto aqui ó o precioso do oeste é falar uma verdade aqui pra vocês eu acho que dessa rodovia aqui pra mim acho que pra mim tá sendo o melhor posto só peca aqui no estacionamento é muito pequeno mas o banheiro é excelente é bom o restaurante a comida é boa é o preço não é muito não é salgado aqui tem pf no quilo e à vontade esse ajeita aí né tem bife tem carne assada então isso aí é eu achei isso bom né a variedade de opção o banheiro é bom é o seguinte o frio não paga e o quente paga 3 reais mas aí é limpo né o banheiro é limpo aqui então tá aí ó o precioso do oeste aí na Bahia ó tá ali a placa ali ó a placa tá falando ali Brasília 500 quilômetros a Nápis 500 e 680 Goiânia 730 né então é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo aí ó eu tô mostrando aqui também a gente pode ver como é que é né as paradas da gente aí